Música Do quadro Seminovos, trazemos hoje um SUV Coupé alemão, da marca da Estrela de Três Pontas, que esbanja sempre muita elegância, sem perder a esportividade. Hoje, GLC 43 AMG 2018. Nos mínimos detalhes! Música Iniciando aqui pela frente da nossa GLC 43 AMG, realmente percebemos algo singular aqui. É incrível o que a marca faz. Pega algo que já é absoluto, entrega para uma divisão de esportividade AMG, que customiza os carros e prepara para performance, e fica esse resultado aqui. O para-choque é exclusivo AMG, com linhas singulares bem pronunciadas. A sua grade, ela é a Diamond, com cristais flutuantes, e a logo da Mercedes, translúcida, que aqui dentro se aloja o sistema de Stronic, do radar automático, o piloto automático de cruzeiro adaptativo. Abaixo, nós temos a câmera frontal, do sistema 360 graus. O conjunto óptico, em dupla parábola, todinho em full LED, com assinatura de LED. E perceba que o pessoal ostenta, e escreve aqui dentro, LED High Performance. É, incrível o que a marca faz com o modelo. E essa versão AMG customizada, realmente marca muita presença por onde passa. Aqui na lateral, nós temos 4 metros de 66 de comprimento, com 2,87 de entre-eixos. E o vão livre do solo, é de 17 centímetros. A GLC 43 AMG, ela é tração integral permanente, só que ela é mais traseira do que dianteira. Até porque ela joga, em torno de 70% da força atrás, e 30% da força na dianteira. E as rodas, tem medidas diferentes, que vocês vão conferir. Olha aqui, a roda de aro 21, montados com pneu Continental, Sport Contact 6. E aqui nós temos, a medida 255-40, aro 21. Então, olha isso, cara, a pinça de freio AMG, e aqui o disco. O disco do tamanho de uma roda, aro 15, para você ter ideia. Realmente, é bem dimensionado. E também temos, o bico, para a leitura de pressão, dos pneus. Já aqui na traseira, então, a medida e a tala muda. Então, aqui nós temos, 285-35. Então, o pneu aqui atrás, ele é mais largo, para dar mais gripe. realmente deixar a GLC grudada no chão, numa arrancada. O seu retrovisor é repleto de funções, que vocês vão perceber. Então, aqui nós temos, indicação de seta, ele é fotocrômico, tem regulagem interna elétrica, tem rebatimento elétrico, abaixo, luz e cortesia, câmera do sistema, 360 graus. Realmente, é um retrovisor, para dar inveja. Aqui ela recebe a gravura, Biturbo 4 Matic. Nessa versão, também temos o teto solar. A coluna B, recebe esse acabamento, em preto piano. As maçanetas, um pequeno detalhe, aqui em cromado, ela é com sensor presencial, onde basta, se aproximar, levar a mão maçaneta, o carro, vai abrir automaticamente. E essa linha, de caimento bem suave, aqui, do teto, né? Então, nós temos aqui, um SUV, com características, de um cupê. Aqui na traseira, nós temos várias formas, que remete, muita elegância, com a esportividade, com linhas sóbrias, que não enjoam. Aqui essas lanternas, em dupla parábola, que envolve aqui, bastante a lateral do carro, que é todinha, em full LED, e recebe esse acabamento, bem discreto, em cromado. Aqui recebe a sua logo, GLC 43. E olha só, aqui a tampa, ela recebe o serofole, e olha, é mais de 4, 5 dedos, ele é bem avançado, realmente, faz uma força aerodinâmica, para manter ela, grudada no chão. Aqui recebe, também, a assinatura, AMG, que é para respeitar, que é um carro, realmente, de performance. Então, nós temos aqui, o desembaçador, com a terceira luz, em LED. E a câmera de ré, ela fica alojada, aqui dentro da logo, que assim que você, engata a ré, a logo, escamoteia, anunciando a câmera, vindo a proteger a lente, né? de produtos químicos, e assim que você tira a ré, ela volta, ficando oculta. É, é muito legal, esse sistema, que a Mercedes desenvolveu. E a abertura, aqui do porta-malas, ela é elétrica, e pode ser por chave à distância, por comando, lá no painel, e até por gestos. Então, estou com a chave aqui no bolso, né? Estou com a chave aqui, basta deixar ali, e vir e simular um chute, aqui debaixo, e distanciando, olha aí, ela vai abrir, automaticamente, cara. É aquele sistema, que você vem com bolsas, na mão, e não pode pegar a chave. Então, tem essa facilidade. E o espaço aqui do porta-malas, é ter 550 litros, muito bem acabado, todo forrado, e bem ergonômico, para acomodar malas. Nós temos aqui, a presença de ganchos, para fixação de carga, fixação de cadeirinha, por top tether. Nós temos aqui, a luz de cortesia, que apaga depois de um tempo, né? Nós temos aqui, redinha, para acomodar algum volume. aqui, muito bem acabado, olha só o acabamento. Aqui dentro, nós temos o segundo compartimento, e olha aí, já vem até com estepe, ó, tem até um par de luvas, ali, para você trocar. E ó, envolvido numa bolsa, Mercedes-Benz. Realmente, aqui, é uma grife, cara. E o tanque, tem 66 litros. Essa é a chave, da nossa GLC 43, é do tipo presencial. Então, para dar partida, chave aqui no console, pé no freio, e botão start stop. A gente acorda um monstro, olha aí. Motorzão, V6, de turbo, de 367 cavalos, que vamos mostrar em detalhes, em rodagem. E o painel de instrumentos, repleto de informações. Aonde aqui, no lado esquerdo, nós temos, de forma analógica, o velocímetro. Indicativo de combustível no tanque. Aqui, um grande cluster digital, né, com boas, com boa resolução, boas informações. Posição do câmbio, auto start stop. Aqui do lado direito, RPM, analógico. E aqui, digital, líquido de arrefecimento. Então, para navegar lá, eu estou aqui com a luz do celular, porque está escuro, e a gente vai ter, aqui, melhor resolução. Deixa eu colocar aqui, baixar, aqui, aqui ficou bom. Ok. Então, olha aqui, seta para baixo, nós temos aqui, informações de economia, como é que eu estou dirigindo, tá? Repor valores ou não, tá? Vamos voltar. Dando aqui, aqui, telemetria, né, após reset, nós temos aqui, após arranque, nós temos velocímetro digital ao centro, aqui, odômetro, percebam, esse carro está com 24.160 quilômetros. Um semi novo, bem novo mesmo. Aqui a parte de consumo, voltando aqui ao modo de economia, de direção. Vou repor aqui os valores, para a gente vai ver em condução, certo? Muito legal mesmo. dar uma aceleradinha aqui. Nossa, cara, o RPM sobe muito rápido, e é um motor muito liso, né, cara? O V6 é muito equilibrado. Aqui do lado esquerdo, nós temos a chave conjugada, tanto de seta, como os comandos aqui, do esguicho de água, que também tem sensor de chuva. Do lado direito, fica a chave do câmbio. Um toque para baixo, modo drive, já ativou lá. Olha lá, drive, um toque para cima, neutro e ré, ok? E olha a resolução da ré, cara. Inclusive, com modo de 360 graus. Muito legal isso. E para entrar em parque, basta dar um toque aqui, ele pronto, coloca o câmbio em modo parque, que aliás, esse câmbio é de nove velocidades. Muito top esse câmbio aqui, que a gente vai testar em rodagem também. A sua direção, olha isso, cara, que esportividade. Um volante de três raios, a nossa linda estrela ao centro, aqui toda a parte de comando, do computador de bordo, aqui a parte de mídia, comando de voz, realizar e finalizar chamada. A base é levemente achatada, e perceba, cara, a direção é elétrica, claro, e olha a magia aqui, quer ver? Tá vendo? A direção, a coluna é elétrica, cara, aqui é toda a lei do menor esforço. Aqui fica a coluna de direção elétrica, cara, olha isso. Muito legal mesmo, né? Então aqui é um luxo mesmo, aqui tudo é luxo. Olha o acabamento da porta, todinho aqui, acabamento premium, costura, aqui a parte de memória do banco, né? Três memórias, regulagem do banco, olha isso, cara, até o apoio de cabeça. Eu vou apertar aqui, eu vou subir aqui, ó, deixa eu ver, pegar aqui, olha isso. Talvez esteja pegando certinho. Ó, o apoio de cabeça é elétrico, cara, olha isso. Tá vendo? É só apertar aqui, cara. Então aqui, a altura, profundidade, tudo elétrico, cara. O som desse carro é assinado, cara, Burmers, Burmester, é isso, acho que é isso, né, que sua letra? Burmester, é um som premium, cara. Olha aqui, acabamento da porta, tudo em metal, rebatimento do espelho, travamento da porta, ó, acabamento aqui, todo em couro, porta garrafas, abertura aqui, do porta-malas, a soleira, AMG, iluminada, né? O banco aqui ainda tem regulagem de lombar elétrica, poxa, olha aqui, freio de mão eletrônico, inclusive ele solta sozinho, né? Nem precisa, você tá comandando aqui, mas tem o freio de mão eletrônico, aqui toda a parte de farol, parte automática, né, que ele tem, farol automático, farol de neblina, aqui o potenciômetro de iluminação do painel, habilitar, desabilitar sensor de estacionamento, né, o bip, aqui a função de câmera 360 graus, aqui o hand-up display, cara, que ele projeta informações no para-brisa, pra não desviar a atenção do motorista, olha os acabamentos, cara, alemão de ser, é uma joia isso, o painel também, macio ao toque, revestido, costura, cara, não é fake não, aqui é couro e costura real, mesmo, olha o acabamento aqui do painel, em três níveis, lá, a gente tem muito requinte, também regulagem do banco do carona, todo elétrico ali, inclusive, com a memória, cara, pro carona ali no banco, é, a multimídia de tela destacada, conhecida da linha da Mercedes, tá, que você comanda ela, até por esse, é, trackpad aqui, então olha só, você vai passando aqui o dedo, ela vai alternando ali, cara, vamos ver a qualidade do som aqui, vamos ver, rapaz, é muito som, tem que ser rápido, pessoal, para não dar copyright, tá, mas caramba, cara, aqui é o volume, que você eleva rapidão aqui, a qualidade do som, é absurda, tem caixa central, poxa, é um som assinado premium, né, cara, não podia ser diferente, aqui, três saídas de ar, naquele sistema, né, todo redondinho, aqui, cara, fibra de carbono, nesse console, que poxa, passa muito requinte, né, sem dúvida, ar-condicionado de duas zonas, olha, que bacana, cara, então, ela se habilita aqui, né, e tem a temperatura do carona, que vai denunciando aqui na central, ó, né, e aqui, a temperatura para o motorista, que vai denunciando ali também, tá, então aqui os comandos, a parte de menu aqui, olha que legal, cara, aqui ele me mostra, o ar-condicionado, como que tá funcionando, cara, ó, vamos aumentar a temperatura aqui, que você vai ver, deixa eu ver se ele muda de cor ali no painel, ó, muda, cara, aqui ele já fala que tá esquentando do lado direito, e do lado esquerdo tá refrigerando, olha isso, tudo de forma lúdica, né, tudo de forma lúdica, bem entendível aí, aí aqui, ó, nessa bolinha, você vai alternando aqui, então nós temos ali a distribuição do ar-condicionado, fluxo de ar, a parte de temperatura, tudo por aqui, então saindo, então aqui, ó, vamos entrar aqui, ó, suporte de dados, então ele me dá aqui a parte Bluetooth, né, vamos voltar, ó, veículo, aqui eu tenho informações do carro, né, tudo de forma lúdica, a parte dinâmica dele, configuração do carro, câmera de 360 graus, parte de consumo, o manual do carro, é tudo aqui, ó, definições de hora, definições do veículo, vamos entrar aqui, olha aí, poxa, cara, iluminação ambiente, olha isso, cara, iluminação de cortesia, fechamento automático, temporizador de luzes, fica tudo aqui, ó, entrando aqui, ele me dá os modos de condução, então olha aqui, então nós temos aqui a parte, o auto start-stop, para habilitar, desabilitar, parte de ar, motor, suspensão, porque esse carro, ele tem, olha aqui, suspensão soft, é sport, sport mais, e conforto, a suspensão, ela é pneumática, ela aumenta e diminui de altura, conforme o modo de condução, é, tem tudo aqui, então aqui, olha os modos, ó, que legal, né, então você vai alternando, aqui, ó, modo eco, conforto, eu estou usando aqui, ó, deixa eu baixar aqui a câmera, eu estou usando aqui, ó, os modos de condução, então olha lá, nós temos aqui, modo esporte mais, nós temos individual, ó, vamos mudar aqui, esporte, conforto, e economia, vamos deixar em conforto, aí, tá, então, é, todo customizável, o carro realmente, é preparado aí, e para itens de extrair conforto, e performance também, ok, aqui abaixo, nós temos também, a parte de mídia, que ele lê, mídias, aqui, ó, navegação, rádio, olha aqui, telefonia, tudo por aqui, aqui a chave de emergência, aqui no console, nós temos aqui, ó, oculto, né, olha aí, abre suavemente, dois porta-copos, tomada, auxiliar de força, aqui fica a chave, e aqui fica, né, todo fechado, a parte dinâmica, as modos de condução, aqui o botão, de função manual, onde eu aperto aqui, ele me dá lá no painel, o M, né, que ele entra, no modo manual aqui, aqui temos, a parte de suspensão, com toque, ele me mostra lá, Ride Control Sport, mais um toque, Sport Mais, aí fica, duas luzes vermelhas, aqui ele vai deixar, a suspensão, bem rígida do carro, tá, em modo de condução, habilitar, o controle de tração, né, estabilidade, de forma rápida, aqui, é a função de você, elevar o carro, com toque pessoal, o carro vai elevar, o máximo que ele pode, e já está elevando, olha lá, percebam, está vendo, que ele está, olha, que legal cara, viu, eu vou dar mais um toque, vou desabilitar, vamos perceber que ele vai baixar, vocês estão acompanhando ali, pela linha, do carro, olha, ó, baixou cara, então aqui, é para aquela situação, que você está com o carro carregado, tem uma lombada à frente, você dá um toque, o carro eleva, já a suspensão, você passa numa boa, então tem essa função aqui, aqui o Alt, Start, Stop, para habilitar, desabilitar, desligar aqui a mídia, e volume, então é tudo por aqui, né, e livra aqui o console, de um câmbio tradicional, aqui, né, então aqui fica tudo livre, pois o comando do câmbio está aqui, certo, aqui no meio, um apoio abraço, tanto para o motorista, como para a carona, dando um toque, ele abre aqui, bem profundo, nós temos aqui duas tomadas, é, USB, né, para carregamento, olha aí, muito legal, e tem saída de ar-condicionado aqui atrás, que eu já vou mostrar para vocês, os bancos, olha, cara, as imagens falam por si só, né, um banco, olha a aba disso, cara, é uma parede, cara, é uma parede, olha isso, espuma absurda, qualidade do couro, absurdo, olha, poxa, cara, aqui ele prolonga, aqui também, incrível, né, cara, aqui você tem a opção que você puxa, e ele prolonga aqui para uma pessoa mais alta, olha, acabamento, de coluna para cima, é tudo no preto, né, alça de segurança, teto solar, aqui, para sol, com espelho oculto, iluminação automática em LED, é claro, porta óculos, está aí, nós temos aí, parte luz de leitura, luz ambiente, tudo em LED, olha aí, olha que legal, LED mesmo, esmaece, né, tudo por aí, aqui o controle, ó, do teto solar, está aí, vamos fechar, teto solar dela, é o tradicional, viu pessoal, não é o panorâmico, mas está aí presente, aqui, para sol, para motorista, espelho oculto, iluminação também em LED, e o retrovisor central, aqui é do tipo fotocrômico, é, isso aí, agora a gente vai ali para trás, para a gente ver aqui, como que é, quem vai atrás, de uma GLC 43, acabamento aqui, claro, você repete, está o colo na frente, tudo em premium, acabamento todo em couro, aqui, né, ninguém economiza aqui não, né, aqui, é a supremacia, olha aqui, começando, túnel central, ele é bem alto, é quase um palmo, para dividir aqui, em dois ambientes mesmo, tá, apesar que o carro, é para cinco ocupantes, temos apoio de cabeça, no meio também, então aqui, vamos lá, deixa eu fechar a porta, olha aí, ó, aqui nós temos, um porta revistas, que fica aqui oculto, ó, quase um palmo de distância, tá, quase um palmo, ó, revestido aqui, para não sujar o banco, aqui também, para o carona, porta revistas, saída de ar-condicionado, né, para os ocupantes aqui atrás, aqui mais abaixo, nós temos um nicho, tá, mas não tem porta USB ali, ok, então, apoio de cabeça para todos, como já mostrei, cinto de três pontos para todos, fixação de cadeirinha, por isofix, aqui no meio, nós temos aqui, um apoio abraço, dando um toque aqui, vamos ver, acho que é isso, como é que é que abre aqui, ah não, é aqui, ó, dando um toquezinho aqui, já estou aprendendo aqui, ó, e se adapta aqui, o tamanho do copo, é, olha aí, poxa, legal, olha aí, show de bola mesmo, poxa, olha, fica justinho, cara, é, e aqui, apoio de cabeça, aqui é do tipo vírgula, e quando baixar, não tira a visão lá de trás, certo, ó a visão de quem vai aqui atrás, fica vendo o carro, cara, olha isso, realmente, cara, é um prazer a bordo, não é mesmo? é isso aí, ok, pessoal, e agora, a gente vai para o nosso teste de rodagem, a bordo da GLC43 AMG 2018, então agora, a gente vai dar uma volta com esse carro, e passar para vocês, todas as impressões ao dirigir, então, essa é a chave do modelo, como eu mostrei, é do tipo presencial, então, chave no console, pé no freio, botão start stop, GLC em funcionamento, e o volante já, fica regulado, já de forma elétrica aqui, para a gente sair, ar-condicionado, está aqui gelando, bacaninha, aqui, deixa eu, opa, é aqui, é aqui, regulagem na porta, cara, aqui, opa, aqui de novo, vamos colocar aqui, ok, colocar o volante mais para trás, ok, pressão, ok, uma condução, bem esportiva mesmo, câmbio em drive, e vamos, seguir, com o nosso teste, a gente vai rodar um pouquinho aqui, na saída aqui, na cidade, e vamos pegar a rodovia, porque um carro desse, o bacana é a gente acelerar um pouquinho mais, e na rodovia vai dar para, testar bem o seu comportamento dinâmico, ó, hoje é uma quarta-feira, dia 4 de novembro, agora, às 11h10 da manhã, nós vamos sair aqui, vamos dar um pezinho para ver, o que, o que, é, cara, e já acendeu, a luz, o contorno de tração e estabilidade, só, nessa puxadinha, cara, poxa, o carro, tem força, cara, muita força, achou, cadê aqui, a regulagem do volante, aqui, estou me divertindo, o cara, com esse carro, então, a gente vai entrar ali, para pegar aqui, uma via mais rápida, e esse carro aqui, pessoal, ele faz parte, do quadro, semi-novos, aqui do canal, que é para aquela pessoa, que prefere, de comprar um carro, já em rodagem, com uma certa desvalorização, e aqui no canal, nós deixamos bem claro, o índice de desvalorização, de cada modelo, então, assim, uma GLC 43 AMG, 2018, na ocasião, de zero quilômetro, então, esse carro aqui, há dois anos atrás, em uma concessionária, Mercedes-Benz, o seu preço comercial, era de 390 mil e 900, ok? Agora, esse carro, com dois anos passados, em rodagem, com apenas 24 mil quilômetros, está esse carro aqui, o seu preço de FIPE, de tabela, nesse mês de novembro, é de 340 mil, esse exemplar, a pedida, na revenda, Fórmula 7, multimarcas, é de 335 mil, então, uma oportunidade, de negócio, então, nós tivemos, um acumulado, de desvalorização, nesse período, de 14,4%, em dois anos, que está ficando, a média, de 7,2% ao ano, é até um índice baixo, viu pessoal, em se falar, aqui, de um carro, SUV premium alemão, então, realmente, me surpreendeu, esses índices, e até porque, esse carro aqui, hoje em dia, em 2020, em uma concessionária, Mercedes-Benz, o seu preço subiu, pra caramba, hoje, o seu preço comercial, na concessionária, é de 425 mil e 900, que, na ocasião, de dois anos atrás, era 390 e 900, então, assim, se, de repente, o teu orçamento, não chega, em 425 mil e 900, e daí, mais os encargos, de IPVA, que vai dar, 16 mil reais, de IPVA, aqui, somado, em placamento, licenciamento, a diferença, hoje, de você ter, uma modelo, 2018, para o modelo, 2020, você vai estar, economizando, aí, por volta, de 115 mil, 110 mil, fácil, e você sai, dirigindo, uma GLC 43 AMG, nos mínimos detalhes, cara, e o prazer, de dirigir, um carro, 6 cilindros, em V, de dupla bancada, aí, né, biturbo, vou te dizer, é um motor, muito equilibrado, muito, é, é, suave, não tem rumorosidade, pena, que eu não tenho um copo d'água, que eu ia deixar um copo d'água, aqui no painel, e vocês iriam perceber, a vibração na água, é nula, cara, é nula, o motor, não vibra nada, e tem aquele ronquinho, o quê? e puxa, e tem fôlego, cara, tem cavalaria, aqui não tem peso, cara, aqui é força bruta mesmo, e essa siglinha AMG aqui dentro, com a bandeira quadriculada aqui no painel, diz tudo, cara, diz tudo o que esse carro pode te entregar, né, então, já que a gente está falando em performance, o que nós temos debaixo do capô, é um motor que bebe somente gasolina, de 3 litros, V6, biturbo, de 367 cavalos, a 5.500 RPM, e 53 kgfm, a baixíssimos 2.000 RPM, o seu consumo na cidade segundo e metro, é de 8 km por litro, e na estrada, é de 11,4 km por litro, poxa, esse motor é a supremacia da engenharia, cara, é um motor muito primoroso de fato, até poderia facilmente, esse capô ser de acrílico, para mostrar realmente o conjunto powertrain ali, assim como nas Ferraris, que esse motor, ele é para elevar o ego, cara, é muito bonito, essa tampa vermelha, escrito ali, AMG, realmente, é para quem gosta de carro, e poxa, eu fico feliz de ter um carro, assim, com motor, é muito bonito de V, muito bonito mesmo ali no cofre, e para ajudar o motor, nós temos um câmbio, de 9 velocidades, o G-Tronic, de dupla embreagem, que é um absurdo, aceita muitas reduções, que empurra fácil, os 1.770 kg, então o fator de peso potência, nesse carro aqui, é de 4,8 kg, para cada cavalo, e nós temos 367 cavalos, poxa, cada cavalinha, dando competência, para 4,8 kg, eu costumo dizer, não é nem o peso, da cela do cavalo, poxa, aqui tem muita força, olha só as reduções, eu estou aqui, vou reduzir uma marcha, estou a 1.200 giros, vou reduzir uma, está na oitava, reduzir outra, sétima, 2.000 giros, sexta, 2.200, quinta, 2.800, quarta, 3.800, terceira, 5.000, cara, aceitou, cara, aí tu pisa, olha isso, e bate aqui, vai, cara, é um cuice atrás do outro, e a gente tem que cuidar, porque a gente respeita, o limite de velocidade, só que você não percebe, a velocidade com um carro desse, cara, você escuta só o sopro, ali de fora, assim, bem baixinho dos pneus, eu quero ver se vocês pegam aí, o ronco de redução, vamos lá, cara, é uma sinfonia, olha que você bate marcha, ela dá aquelezinho, cara, é gostoso, aquele som embolado, som vigoroso, que nós temos dupla ponteira de escape ali, então nós temos todo o duto de escape, um para cada bancada, né, de três cilindros, e o motor é biturbo, como eu disse, para o pessoal trabalhar, o que os engenheiros fazem? quando o motor tem um deslocamento de ar muito grande, se a gente trabalha com uma turbina apenas, a gente tem que ter uma turbina, né, com caracol grande, pesado, para receber todo esse deslocamento de ar, e comprimir e voltar para a câmara de combustão, só que aí, a gente tem aquele lag turbo, que ele vai demorar para encher, assim, dividindo em duas turbinas, a gente trabalha com a metade do tamanho do caracol, ou seja, três cilindros vão encher muito rápido, esse caracol, por isso que eu tenho aí, todo o torque já a 2000 RPM, então você, hoje em dia, você não tem essa questão de lag turbo não, você pisou, cara, o motor está esperto, está ali acordado, para te entregar tudo mesmo, e nós temos os modos de condução, então toda essa aceleração que eu fiz, foi em modo eco, tá, vou dando aqui um toque, vamos ver aqui, nós temos aqui, confort, sport, ele vai me dando aqui, vou colocar no sport mais, ó, eu já percebi que o carro reduziu uma marcha, subiu o giro, e já ficou mais acordado aqui, vamos ver se ele aceita a redução mais bruta, terceira, quatro e meio, ó, pisou, o louco, ó, aí ele pipoca, aí ele pipoca, troca, no sport mais, eu até vou aproveitar, que eu vou estar numa reta aqui, e vamos fazer um teste, ó, o câmbio de dupla embreagem é incrível, vou deixar no sport mais, para a gente entender aqui, e escutar as trocas de marcha, vou deixar em modo também manual, e vocês vão perceber os pipocos que dá aqui, vamos lá, e vocês percebam, ó, 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 ele faz, lá atrás, lembra muito o ronco e tocada de Fórmula 1, claro que nós não estamos falando, até, ó, os críticos aí que me perdoam, não é nada voltado a potência de Fórmula 1 não, mas eu digo, aquele pipoco, o estouro que dá ali atrás, é incrível, então olha lá, ó, ó, cara, isso aqui, ó, e a suspensão baixou no sport mais, vamos voltar aqui, para o modo eco, vamos sossegar, vamos se acalmar, que não dá para se empolgar aqui, porque assim, eu posso dizer que esse carro aqui, por ser tração integral permanente, e com toda essa força, o carro fica seguro, mas não se engane, ele está bem em cima do muro, para ser um carro que você está ali, poxa, o carro é seguro, o carro é seguro, mas desliga o controle de tração, aí eu já não sei não, cara, aí eu já não sei não o que vai acontecer, que o carro vai ser brutal, cara, é muita força mesmo, a suspensão aqui da nossa GLC, ela é independente nas quatro rodas, ela é pneumática, adaptativa aos modos de condução, no modo conforto, ela é extremamente confortável, até inclina um pouco a carroceria, até vamos dar um golpe de volante, para ver aqui a rigidez, em modo conforto, tá pessoal, eu estou aqui, vou colocar aqui, 90 km por hora, deixa eu passar aqui, desse carro que está parado, vou colocar aqui, 100 km por hora, aqui, 100 km por hora, e vamos testar o golpe de volante, vamos ver, vamos lá, ó, 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 ó o controle, ativo, piscando o tempo inteiro, ó, eu percebi, que o carro, inclina bastante, no modo confort, tá, mas, ele inclina, e recupera na próxima guinada, ele não tem efeito de memória, de você ficar, sambando numa gelatina, não, e eu senti aqui, impressionando forte, e aqui as costelas também, tá, esse era um modo de conforto, eu vou deixar aqui, no modo esporte mais, ó, ele já acendeu as duas luzinhas aqui, ou seja, ele vai baixar o carro ao máximo, e vamos ver de novo aqui, vamos ver, como que, como que se comporta, ah, diferente, ó, ó, ó o controle ativando, é diferente, eu percebo, que ela fica mais tracionada, tá, e não inclinando, muda, muda mesmo, tá, então aqui, faz jus, tá, de você, ter esse modo esporte mais, para ela ficar mais baixa, e grudada no chão, eu até vou deixar nesse modo, e a gente vai fazer, aí, o controle de 0 a 100, modo esporte mais, ar-condicionado desligado, vou deixar em drive, tá, pessoal, loud control, foi, rapaz, ó pessoal, já chegando agora no perímetro urbano, então a gente está chegando ao final do nosso teste, até eu quero deixar aqui bem claro, viu pessoal, é, eu tenho um conceito, do que é racional, e o que é irracional, então, o meu limite, é até 300 cavalos, então, abaixo disso, eu costumo abusar mais nos testes, né, passou de 300 cavalos, o respeito muda, tá, eu tenho um respeito diferente, então, aquele teste, que a gente sempre faz, às vezes, né, com o controle de tração e estabilidade desabilitado, no trevo, onde eu faço em duas etapas, com esse carro aqui, que tem 367 cavalos, eu não me atrevo a fazer, aonde entra o meu respeito, tá, que eu acho seguro, para mim, tá, então, não quero causar danos materiais, nossa, né, que Deus me livre, né, de um dia, mas, é, é bem isso, então, aquele limite, é que nem com o Porsche, que a gente avaliou dessa mesma revenda, que é o motor 2.0 turbo, que, se não me engano, na ocasião, ele tinha 200 e, 250 cavalos, acho que é isso, né, abaixo de 300, a gente fez o teste, tranquilo, ali, deu um sustinho e tal, mas, é um teste racional, aqui, como passa longe de 300, eu não faço, tá, é uma coisa minha, que eu tenho comigo, que eu já me controlo com isso, pra não fazer, então, eu não fiz, optei pelo golpe de volante, tive a noção, do, do controle de tração e estabilidade atuante, né, funcionando, presente, então, pra mim, eu já me dou como satisfeito, talvez a câmera pegue, não sei se vai pegar, mas eu tô com o hand-up display aqui, na altura dos meus olhos, aqui no para-brisa, que isso é bem legal, te instiga, cara, te instiga, ó, a gente tá chegando aqui na revenda, a Fórmula 7, que nos emprestou, essa máquina aqui, ok, então, aqui ó, chegando, parque, start-stop, o monstro adormeceu aqui, é isso aí, deixa eu pegar aqui a câmera, e fazer, o abraço da semana, pra vocês, é isso pessoal, a minha profissão, às vezes, me dá prazeres, como esse, de dirigir, um carro desse cara, realmente, é um privilégio, onde eu me sinto, poxa, um cara, muito feliz, quando eu pego uma máquina dessa, tá ok? Então pessoal, o abraço da semana, hoje, vai pra três, que pediram salves aqui, que é, Daniel Santana, Adenir Mendes, Adriano Lima, e Ricardo Melo, foi pra quatro aí, que eu tô devendo, então, tô me adiantando aqui, pra ficar em dia, tá ok? E até semana que vem, com mais um vídeo novo, aqui no canal, Busca Play, valeu, fui! e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri